Bom dia, pessoal. Bom dia a todas e a todos. Eu só vou fazer uma pequena correçãozinha aqui. Eu sou secretário da Comissão Ambiental. Ficou como comunicação, né? Apesar de eu exercer ilegalmente o jornalismo dentro da Comissão Ambiental também, entre outras coisas, é da Comissão Ambiental. Bom, eu vou apresentar para vocês aqui, depois de tantas apresentações maravilhosas, né? Eu fico até assim meio balançado o que eu vou mostrar para vocês aqui, tá bom? Então, vamos lá. Tem pouco tempo, são várias fotos, né? Essa é a logomarca do TRT16, né? Do TRT Ambiental. Tem alguém para passar aqui? Ou eu passo? Como é? Como vai ser aqui? Ah, sim, por favor, uma voluntária aqui. Duas. Corre. Veja, foram duas. Aí. A grande Jacimara. Quanta honra, Jacimara, ter ela aqui. Isso, é verdade. Só um minutinho só. Isso, fala bom. Quando eu era... Quando eu faço palestra nas escolas, né? Que eu vou assim, eu sou convidado às vezes. Eu me lembro de uma música que a gente cantava na escola, né? Quando chegava um visitante, né? Apesar de eu não ser visitante mais em Brasília, desde 2008, graças ao trabalho socioambiental, eu venho muito aqui, venho até de férias para cá. Então, vocês lembram daquela música que diz assim? Como vai, visitante, como vai? Vocês sabem essa música? Sabem? Como vai, visitante, como vai? A nossa amizade nunca sai. Faremos o possível para sermos bons amigos. Como vai, visitante, como vai? Não é? Eu gostaria que vocês cantassem para os visitantes que vieram. Que eu não sou mais visitante, eu já sou da casa aqui em Brasília. Pode ser? Vamos lá, vamos lá. Como vai, visitante, como vai? A nossa... Vamos lá, gente. Nossa, vamos lá. E nunca sai. Faremos o possível para sermos bons amigos. Como vai, visitante, como vai? Tá bom. Eu não sou visitante, mas eu estou muito bem, porque eu estou aqui para falar sobre a sustentabilidade. Vamos passar, por favor? Isso. A comissão ambiental é Carlos Gustavo Bidcastro, é o presidente. Eu sou Luiz Antônio Morais Pires e tem Marcelina Anderuiz de Fátima Pinto. O doutor Carlos Gustavo é um juiz, né? Como fomos formar a nova comissão no ano passado, eu solicitei que ele aceitasse o cargo de presidente da Comissão Ambiental, porque os documentos dele têm mais força do que é um assinado por Luiz Pires. Vocês vão ver aí no seguinte. A seguir. Esse tipo de propriedade... Tá, né? Tá bom. Pode. Próximo. Bom, pessoal, isso aqui eu sou... Gosto muito de fotografia, trabalhei oito anos como fotógrafo. E eu com celular, com câmera, onde eu passo eu faço registro, né? E essa é uma paisagem que eu vi lá em São Luís, no Lava Jato, né? Que espelha bem a questão ambiental, né? Ali é uma paisagem dos lençóis maranhenses, né? Tem ali as dunas, tem a água, o azul, né? Tem a casinha do caboclo ali, que é de palha, né? Coberta de palha. Às vezes ela é toda de palha também, né? Tem uma em meu boi ali, né? E tem um pato ali pescando, que eu não entendi, um porquinho cor de rosa também, né? Mas eu achei interessante, porque parece que a continuação da areia branca lá é essa areia que está sendo retirada aqui para uma obra, né? Entendeu? Então eu gosto muito dessa foto aqui, né? Para falar sobre o meio ambiente. E uma foto vale mais do que mil palavras, né? Vocês vão ver várias fotos aqui, tá bom? Ah, essa foto eu fiz ao lado do Mané Garrincha aqui o ano passado, tá bom? Ela é até a capa do nosso Informativo Ambiental Online e do nosso Notícias Ambientais. É a sombra de uma árvore, né? Isso, essa foto aqui, acho que uma das fotos melhores que eu fiz, modéstia à parte, por favor, foi essa daí. Então é uma homenagem à Brasília. Vamos? Mais. Ah, essa aqui eu fiz essa foto o ano passado, quando eu vim aqui no primeiro seminário, né? Que é a mangueira fazendo o símbolo do infinito, né? Que é aquele oito deitado, né? Porque a água é infinita, só que ela vai mudar de lugar, né? A água que está aqui é desde a época dos dinossauros, né? Mas ela vai mudar de lugar, vai chover mais, vai chover de menos, vai chover em outros lugares, né? Eu achei interessante, eu fiz essa foto, uma homenagem aqui ao STJ, foi aqui no jardim. Por favor. Tá. Em 2007, tá? Eu me encontrava decepcionado, desmotivado, né? Com o serviço público, com a minha vida profissional, e aí isso afetou demais a minha vida pessoal. E aí me caiu essa recomendação, né? Chegou lá uma portaria, me designando para ser presidente da Comissão Ambiental do TRT, né? Eu digo, mas rapaz, o que é isso, né? Eu não conheço a questão ambiental, ouço falar, conheço um pouco de reciclagem, mas eu não conhecia nada, né? Então chegou. E olha só, gente, isso aí foi um divisor de água na minha vida, tá bom? Deu um sentido à minha vida. Eu posso dizer que finalmente eu me encontrei, tá? E vocês vão ver aí do trabalho que eu fiz, o meu esforço, né? Que realmente, do que eu estou falando. Vamos lá? Primeiramente, eu fiz o levantamento de resíduos do TRT, né? Tá certo? O pessoal falou aqui da comissão de, como é que é, de um? Como é que se chama quando é a comissão de um? Euquipe, isso, né? Então, desde o início foi uma euquipe, né? Então, eu fiz todo o levantamento dos resíduos, a gente olha uma repartição pública, a gente acha que é só papel e copo descartável, né? Quando, na verdade, você tem ali, ó, resíduos orgânicos do restaurante, você tem óleo queimado do restaurante, tem latas, você tem lâmpada fluorescente, tinha uma oficina mecânica lá com embalagens, pneus, né? Tôner, cartuchos vazios, latas de tinta da marcenaria, de cola, isso, material eletrônico da informática, né? Então, muitas coisas que nós temos lá. Então, eu fiz esse levantamento, né? E para ver o que a gente podia fazer na gestão de resíduos. Pode passar? Por favor. Tá, aí eu tinha que propor metas, né? Poxa, eu fiz, assim, metas fabulosas, entendeu? Eu vou economizar 30% de energia, 50% de água, né? Vou economizar papel, 40%. Nossa, eu fiz, assim, as metas, né? Maravilhosas, né? Comecei, assim, com todo o gás, né? Então, aí depois vocês vão ver o resultado, tá bom? Que não foi bem, assim, o resultado, tá? Vamos lá? Isso. A Ascamar tem 17 associações de catadores de material reciclável. Tem 17 catadores, a maioria mulher, a grande maioria, acho que 14 são mulheres. E sexta, as mulheres são mais dispostas do que os homens, eu acho, né? No Maranhão, pelo menos, é o que eu noto. E sextas, é, 17 catadores. E a gente distribui no final do ano, eu arrecado dinheiro entre os servidores e compro cestas básicas para eles. Quando tem campanha de arrecadar brinquedo no Natal para dar para as instituições, eu incluo Ascamar. Na Páscoa, eu compro caixa de chocolate e distribuo para eles. Isso é apenas um alento, né? Porque a parte social, geralmente, no tripé da sustentabilidade, ele é um pouco esquecido, né? Então, eu faço o mínimo. Agora, com a resolução 201, eu pretendo que a gente dê, assim, seja uma das prioridades nossas, né? A parte social. Vamos aqui, a primeira adoração do Ascamar, em 2008, né? De material, tá? Pode passar? Isso. Aqui uma foto que eu fiz do pessoal, o esforço deles para colocar um fardo de papelão, né? Em cima do caminhão, porque lá é tudo mecânico, tá? Eles não têm grandes recursos, tá? Aqui, ó. Aqui foi o seguinte, né? Você vê que eu estava tão empolgado que eu comprei um carro de carroceria, tá? Para fazer o trabalho lá. Ó, botei assim, ó. Minha viatura ambiental. Botei o símbolo do TRT ambiental no Capu e fazia o transporte, né? Do TRT, para poder dar mais agilidade. Tá ok? Aí, inclusive, essa viatura foi trocada esse ano. Faz duas semanas eu troquei essa viatura. Pode passar, por favor. E eu recebi, assim, fui convidado, né? Eu, sonhando nas metas, como é que eu ia fazer, ele disseram, olha, lá na garagem tem o material de demolição que tem lá, muito material. Deve ter material reciclável lá. Vai lá e cuida da garagem. Então, foi esse material. Foi isso aí que eu achei, que eu encarei. Vamos passando, por favor. Isso, tá vendo? Material de demolição das eternas reformas no nosso prédio. Pode passar. Pode passar. Isso, aí sou eu botando a mão na massa. No final de semana eu estou até de calção, né? Porque vocês, vocês, ó, por favor, obrigado. Desculpem eu dizer isso, eu acho que é ambientalmente correto, não é um ditado. Não é o ditado correto para cá, né? Mas o que engorda o gado é o olho do dono, entendeu? E eu aproveitei e botei a mão na massa. Vamos passando. Isso. Material para as camadas, vocês vão ver depois o quantitativo, de forro com almeia. Olha aí, meio ambiente. Isso é que eu chamo de um meio ambiente equilibrado, né? A garagem ficou assim. Pode passar, por favor. Assim. Assim. Isso, você viu? Isso, tá vendo? Ficou tudo limpo, né? E, vamos lá. Aqui é um catapilha que nós colocamos para arrecadar. Na época existia o Banco Real que recolhia, né? Hoje a gente tem o projeto EcoSemar, que eu vou falar no final, e que nós levamos lá para eles. Então, eu bolei esse catapilha de celulares e carregadores aí de vidro, porque é transparente, você vê a quantidade e isso incentiva, né? Até hoje funciona. E essa senhora é uma ex-dentista lá, ela está aí só para mostrar o tamanho do catapilha. Ela é muito simpática. Vamos. Aí nós criamos, sabe o quê? Uma linha de produção chamada Iutubo. Tem o Iutubo, né? Nós criamos o Iutubo. Eu catava esses tubos de papelão nas gráficas que jogam fora muito desse material e nós começamos a fazer isso. Vamos lá, por favor? Ó, fizemos cestinhos lá. Esse é o Batista. Foi um guerreiro no início, ele me ajudou muito, depois ele não pôde mais, né? Então, nós fizemos, pintamos de azul, colocamos o forrinho de madeira embaixo, né? Vamos lá, por favor? Isso, uma papeleira, está vendo? Adesivos e tal. Vamos lá? Isso. Ah, sim. E aí eu abri um processo para comprar torneiras ecoeficientes, né? 120 torneiras para o prédio. Enquanto o processo tramitava, durante todo o 2008, eu fui fazendo essa parte de gestão de resíduos, né? Assim, é muito, assim, como é que se diz? Eu não fui profissional, mas eu fui metendo as caras, né? Então, é o seguinte, na hora de instalar as torneiras, houve uma pequena dificuldade. Vocês conhecem aquele poema de Drummond, no meio do caminho havia uma pedra, havia uma pedra no meio do caminho, certo? Então, eu fiz o seguinte, eu instalei 100 torneiras no prédio. Eu, eu instalei 100 torneiras no prédio, tá ok? Eu criei até essa chave bem aqui, que está aqui do lado, porque essas torneiras aí ia ser muito difícil sair, porque quando você instala uma torneira, você, nessas pias aí, né? O sujeito bota a cuba lá embaixo, o prédio, prende ela, assim, com bastante massa, e a massa é toda mal feita, e aí não tinha como você tirar com uma chave de boca. Então, eu criei uma chave ali, uma adaptação, que eu pedi para fazer na mecânica. Em 30 segundos, eu tirava uma torneira e colocava uma outra torneira. Eu pensei até em ir para o Faustão, para o Se Vira nos 30. Vamos lá. Eu comprei, eu pedi para o tribunal comprar, abri o processo para sensor de presença. Aí, no meio do caminho, havia uma pedra, havia uma pedra no meio do caminho. Eu fui lá e instalei nas escadarias os sensores de presença. Graças a Deus, eu, quando era jovem, eu fiz eletricidade no Senai. Então, deu para instalar os sensores que estão funcionando lá até hoje, graças a Deus. Vamos lá. Isso, olha, isso é apenas um dia normal de trabalho na época de 2008, 2009, tá bom? Eu transportando aí, né? Sempre havia uma pedra no meio do caminho, então, eu digo, vem cá, me dá aqui que eu faço. Vamos lá. Tá, o papel, nós compramos 50 mil reais, foi? Não sei agora, ou 5 mil reis, mas de papel, de papel reciclado, né? Tá? Então, para lançar o papel reciclado no prédio, eu fiz o seguinte, eu fiz uma dinâmica, né? Eu não sei se vocês já notaram, mas eu sou artista plástico, cientista, né? Então, eu bolei uma dinâmica, eu comprei duas embalagens de açúcar e 10 minutos, peraí. Então, é o seguinte, eu comprei, eu fiz uma dinâmica, comparando o açúcar, esse açúcar branco, né? Com o açúcar mascavo. O açúcar mascavo era o papel reciclado. E aí, eu dava um pedacinho de rapadura para o pessoal experimentar, para ver como era gostoso, né? Ou melhor, um pedaço de rapadura simbolizando o açúcar mascavo, né? O papel, e aí o papel pegou por um tempo. Depois, disse que dava problema na impressora, engatava, não sei o que, não sei o que. Aí, resultado, deixou de usar o papel e eu já estava em outra na época, vamos? Isso, assinamos em 2009 com os catadores, mas antes disso já fornecemos material para eles, vamos? Isso, botamos o envelope retornável, fizemos um catapilha com os tubos também, para colocar nas unidades, ó. Fizemos lá e lançamos as canecas que eram numeradas de 1 a 1.000 para o servidor olhar para o lado e ser o número da caneca, né? Temos dois eletricistas, eu dei a caneca 110 para um e a 220 para o outro, 110 e 220 para o outro, vamos. Esse é o material infectante, em 2009 conseguimos fazer um contrato com a empresa até hoje, né? Está funcionando. Inclusive, a gente pega os servidores, trazem remédios vencidos e a gente joga junto e vai para a incineração. Eu estou até pensando em incinerar tôneis, cilindros vazios, tendo cuidado de tirar as peças de alumínio, porque é um problema, estamos no Nordeste, a logística é reversa para lá, quem já tentou não teve sucesso, né? Então, eu estou pensando em mandar incinerar os tôneis. Isso é um projeto, eu ainda vou estudar, pelo amor de Deus, eu não me condenem, nem façam isso por enquanto. Vamos lá? Isso. Educação ambiental. Montamos um calendário com datas ambientais durante o ano, né? E aí nós fomos seguindo e fazendo algumas obras de arte contemporânea, como a bicicleta. Vamos lá? Isso, a Hora do Planeta, né? Aderimos em 2009, é a primeira vez que o Brasil começou na Hora do Planeta, nós estávamos lá também. A bicicleta ali, sendo testada. Vamos lá? Isso, olha só, uma foto legal que eu acho. Vamos? Isso. Ah, a Hora do Planeta do ano passado, né? O garoto propaganda era o Homem-Aranha. Eu comprei duas máscaras e enquanto a gente estava catando papel nas salas, eu botei as máscaras, né? Um ajudante. E era legal, a gente chegava assim, todo mundo caindo agarragalhado. Eu até esperava que vocês rissem, mas ninguém achou graça. Vamos. Ali sou eu, ó, vamos lá. Isso, aqui já é uma árvore para o dia de plantação das florestas, tá bom? Que está escrito ali, aqui já é uma árvore na coroa de defunto. Esses caixotes são caixotes de feira, que são jogados fora, né? Você vê muito pela rua aí, quem presta atenção. Eu fiz essa obra, assim, uma das que eu mais gosto, que fiz muito sucesso. Vamos lá? Isso, dia da biodiversidade, eu peguei o elevador e forrei ele todo com a biodiversidade artificial. Aquele passarinho, você bate palma ou bate nele, ele começa a cantar. Isso. Algumas pessoas gostam, outras não, né? Então, se você entrava no elevador, estava lá. Aqui foi a semana do meio ambiente do ano passado, eu forrei todo de preto o elevador e coloquei assim, ó. O dia, 5 de julho é dia do meio ambiente e não temos o que comemorar, estamos de luto. Aí, tudo bem, vamos lá. Isso, aí fizemos uma barraca de São João também, como é que diz, com andames, que é interessante, que você desmonta depois, andames alugados e a telha ecológica, que são guardadas, a gente monta todo ano, porque antigamente era de madeira e depois jogava madeira fora, né? Isso, vamos lá? Dia de combate à poluição, o ano passado, nós fizemos essa instalação, né, de papel higiênico, nesse porta-papel higiênico de inox, voando na praia, né? Era a época eleitoral, foi em agosto, 14 de agosto. Então, o que acontece? Os governadores, candidatos, não estavam discutindo as praias de São Luís, estão todas poluídas, viu, pessoal? Não tomem banho nas praias de São Luís, pelo amor de Deus. Todas poluídas, todo esgoto de São Luís vai para as praias in natura. O que é que acontece? Esse é o terceiro protesto que eu fiz, esse eu envolvi o TRT. Nós colocamos na agenda dos governadores a discussão da poluição das praias, certo? Nós conseguimos isso, através do TRT que eu envolvi, né? Vamos lá? Esse é o carrinho dos Flintstones, né, da linha YouTube também. Dia Mundial, o senhor, o meu carro, eu fiz esse carrinho, levei para o shopping, levei para a escola, levei para o interior, levei para o TRT. O pessoal gosta muito, tira muita foto. Assinamos, mandamos uma mensagem, né, do Gripice, para os representantes das montadoras do Brasil fazerem aqui os carros, como eles fazem na Europa. Conseguimos dentro do shopping mais de 100 assinaturas, né? Botamos lá o Wi-Fi com, nesse mesmo dia do carrinho, com um computador. Vamos lá? Eu vou ter que passar do tempo. Isso é o hidrorobô, foi esse ano, né, uma versão de uma obra que eu fiz em 2010, que é para demonstrar a economia de água, tá bom? É a torneira ecoeficiente, uma normal, dois chuveiros, um com um redutor de vazão, o outro sem, tem uma bomba ali dentro, tem água, você liga, joga água no sistema, com duas jarras a gente mede o consumo e confirma que os equipamentos ecoeficientes são realmente poupadores de recursos. Recursos, vamos. Tá, aí resultado, né, eu fiz muita coisa, né, até o ano de 2010, né, muitas atividades, só que não couberam aqui. E aí teve uma hora que eu cansei, tá bom, as pedras no caminho foram ficando cada vez mais frequentes, né. Então eu me lembrei da oração da serenidade, né, que eu acho que todo servidor público deveria, deveria ser o nosso mantra. Concedendo o senhor a serenidade necessária para aceitar as coisas que não podemos modificar, coragem para modificar aquelas que podemos e sabedoria para distinguir umas das outras, tá bom? A partir daí eu fui definir o trabalho, olha, o que é que eu vou fazer? Eu não vou ficar parado, vou fazer alguma coisa. Me afastei um tempo da comissão ambiental por motivo de saúde, mas continuei lá fora o meu trabalho como ativista ambiental, fazendo meus protestos, e como voluntário na associação de catadores. Vamos lá? As estatísticas, vamos, ó, só um minutinho, aqui. É, a ENEAS diz, né, que a estatística é a ciência mais bonita do mundo, né, só tem um frango, tá, e tem nós dois aqui, eu como um frango sozinho. A estatística diz que eu comi uma banda, você comi outra. Olha, pessoal, eu vou ter que passar um pouquinho do tempo, viu? Tá bom, vamos ver a estatística, tá bom? Olha, pessoal, aqui foi medido esse consumo de 2010 a 2014, tá ok? Tá? Então esse aqui é o consumo de água, né? Olha só, nós traçamos metas e nós não conseguimos, tá bom? Eu atribuo a isso aqui, se não houvesse aquelas torneiras, se não tivesse sido instaladas seis torneiras no prédio, esse consumo seria maior. Em São Luís nós temos um problema, é água dia sim, um dia não. Um dia que tem água, são seis a oito horas de água por dia só. Então, faltava muita água, o tribunal comprava a água do caminhão-pipa. Lá houve uma limpeza de mais uma cisterna que estava isolada, então passou a se consumir mais a água da companhia e foi registrada. Talvez isso aí tenha sido a questão de ter aumentado o consumo, né? Eu acredito. E nós construímos também várias varas novas, sedes novas, um fórum inteiro de três andares, onde funcionava na garagem seis varas e passaram a funcionar num fórum de três andares, todo climatizado, com garagem, com tudo. Tudo isso aí você sabe que implica um consumo maior de água. Então, eu atribuo. Eu gosto de pensar assim, se não tivéssemos instalado aquelas torneiras, isso estaria pior. Tá ok? Vamos lá. Consumo de energia também, né? Tá certo? Consumo de energia caiu um pouco em 2010 e depois caiu mais um pouco em 2012, 2013 e 2014. Não conseguimos atingir a meta que era para reduzir mais o consumo. O amarelo ali, o verde, é a meta que era prevista e ali é o consumo, né? Caiu muito pouco, tá certo? Mas também, eu acho que em função dessas novas construções, eu prefiro acreditar. Mas nós temos como fazer melhor. Acho que a 201 agora vai nos dar todo o respaldo para que a gente consiga fazer que nossos prédios sejam eficientes. Vamos lá? Aqui é o consumo de papel, né? Tá certo? Em 2010, né? Ele veio, caiu minimamente em 2011. Depois ele aumentou, caiu mais um pouco ali, né? Em 2012, né? 2013 e 2014, tá bom? Eu atribuo. Eu acho que deveria ter caído mais, mas o E-Doc passou a ser muito utilizado, né? Até 2010, nós tínhamos lá o que chamava mecanografia, que era uma máquina, uma empresa que tirava xerox. E, de repente, nós ganhamos multifuncionais em cada sala, cada sala tem sua xerox própria, né? Então, isso aí é uma coisa que precisa ser controlado, né? Já me disseram, até que tem um software que consegue identificar os que tiram mais fotocópias, né? Sobe aqui. Ótimo. Então, o E-Doc também foi bastante utilizado, né? Então, e caiu aqui em 2014, que o ano passado conseguimos instalar o PJE em todas as varas, tá certo? Então, eu espero que caia cada vez mais. Eu só sinto uma coisa, é que tenha sido assim, em função, vai cair o consumo em função do PJE. Eu acho que deveria ter caído em função da nossa consciência, tá bom? Eu, infelizmente, não consegui, tá? Isso aí. Eu não me vergonho muito, não. Só um pouco de não ter conseguido. Mas eu tentei. Vamos ver aqui. O consumo de copo está cada vez aumentando, apesar das canecas. Gosto de pensar que se não houvesse as canecas, o consumo de copo seria maior, tá ok? O consumo de copo de cafezinho, né? Não aumentou muito. Por quê? Porque agora o pessoal está tomando café no balde, não toma mais. Muita gente não toma mais aqueles copinhos de café, não. Pega um copo de água para tomar café. Aí toma o café e joga o copo fora, né? Aquilo me dá um ano no peito muito grande. Tá ok? Vamos lá? Ah, sim. Para vocês verem, né? Para quem acha que... Eu mostro essa foto para quem acha que um copinho descartável... Poxa, aqui é pequenininho, né? Transparente, a massa fica na natureza. Olha o tamanho da jamanta que fornece copos para São Luísio. Eu não sei quantas vezes por semana chega um caminhão desse, de copo descartável. Tá vendo? É um caminhão grande. Vamos lá? Tá bom. Sede definitivas, como eu falei, né? Que foram construídas, né? Chapadinha, 2009. O Foro Astofo Serra. Grande, tem um prédio de três andares. Ali, 2010. Presidente Dutra, Caxias, 2011, 2011, 2013. Pedreiras, eu ia pegar e acabei vindo para cá e esqueci de pegar a data, mas foi nesse intervalo aí que foi inaugurado. Tá bom? A ampliação do TRT, nós temos um prédio que foi comprado, desapropriado e ele é adaptado. Estão reformando o gabinete, cada presidente que chega reforma o seu gabinete e tem outras salas e são reformas intermináveis. Isso também, como é que se diz, causa consumo de água nas obras e isso também de consumo de material. E aí, infelizmente, já estamos usando casas reflexivas com fluorescentes de 30 watts versus de 40 watts, que era antes. Eu quero, já descobri lâmpadas LED no formato de fluorescente. Que disseram, cara, como é que a gente vai mudar? Porque está no padrão novo do TRT. Aí eu fui pesquisar e descobri que tem LED no formato de fluorescente. É só tirar uma e colocar outra. Vamos lá? Ah, bom. Gestão de resíduos. Olha, essa é uma foto que eu fiz em São Luís. Estava lá o grafite na parede, né? E jogaram entulho. Eu chamo isso aí de comedor de entulho, essa foto. Vamos lá? Isso. Em 2008, nós conseguimos 3.775 quilos de papel, que foi que, na época, ia para a Casa de Apoio às Crianças com Câncer. Antes de assinar com os catadores, ia para essa casa aí, do Hospital do Câncer. Vamos lá? E 2009, 9 toneladas e 9,75 quilos de papel, novamente, para as crianças com câncer. E depois, a Ascamar, em 2009, plástico. Vamos ver o total logo aqui. 5 toneladas e 402 quilos de material plástico, cobre, ferro, alumínio, papelão, sucato eletrônico e condensadores. Tudo o material que estava lá na garagem, lá, há alguns anos, já, que empurraram para mim e eu encarei. Vamos lá? Isso. Nós mandamos, no total de 2009, 3.770 itens entre pilhas, baterias e celulares para o Banco Real, nosso catapilha. O balanço de 2010 foi 8.700 quilos de papel, 812 quilos de plástico e 809 quilos de metal. Quando inauguramos a vara, não foi em 2009 ou em 2010? É lindoso. Foi em 2009, né? Isso aí não. Isso aí já foi papel mesmo. Inclusive, nós fizemos, o nosso trabalho saía na imprensa, repercutia, especialmente por causa dessas obras que eu faço, chamo bastante atenção, e as pessoas começavam a ligar para a gente, olha, eu tenho bastante papel em casa, os servidores também, tragam livros, tragam tudo isso. A Universidade Federal tem várias bibliotecas setoriais e uma biblioteca central. Eles nos procuraram. Agora mesmo, faz 15 dias, eu consegui 4 toneladas de papel para a Associação de Catadores, que era uma sala que estava fechada lá há anos, papel com fungos contaminados e teses e sei lá o que mais, né, periódicos. E eu fui lá com os catadores e enchemos o caminhão. É o fim, pelo amor de Deus. Eu vou correr. Me dá dois minutos, dá mais cinco minutos, por favor. Eu posso continuar mais cinco minutos, por favor. Isso, né? Então, vamos lá. Então, 2010, né? 802 quilos de plástico e 809 quilos de metal. Vamos lá. Balanço 2011, né? Foi 1.689 quilos de papel. Aí eu já tinha me afastado do trabalho, né? E foi o registro que eu encontrei. 509 quilos de plástico, 235 quilos de metal. Foram 2 toneladas e 435 de material. Balanço 2010. E 2012, foram entregues só 67 quilos de papelão, né? 582 quilos de papel e 30 quilos de jornal. E aí foi na época que eu tive... Eu voltei para a comissão e tive que me afastar de novo por motivo de saúde, tá bom? E o TRT retomou a coleta seletiva, que tinha parado. 2013, não tem registro, eu não estava na comissão, não tem registro. 2014, o ano passado, né? Foram 7.487 quilos de papel, do TRT, 5 quilos de plástico, 150 quilos de ferro, 577 pilhas e 33 baterias e 13 pneus. Vamos lá. Aqui os pneus a gente leva para a Prefeitura. Foi a Prefeitura de São Luís que ganhou um prêmio por causa desse programa. Vende para a empresa de cimento, para fazer de fora, né? E para queimar nas caldeiras lá que faz cimento. E para fazer asfalto, né? E eu voltei rapidinho. Eu gosto dessa foto, o pneu voando e a sombra do pneu ali, tá vendo? Olha lá. Isso. O TRT na Feira do Livro em 2009, eu fui lá e fiz uma exposição, tá bom? Chamada Art Design e a Serviço do Ambientalismo. Nós tivemos 1.100 visitantes registrados no livro de presença. O pessoal pedalou na bicicleta, o pessoal, né? É, como é que diz, viu lá nossas obras, nosso catapilha, viu lá nosso... Eu não coloquei foto aqui, já tinha foto demais. Vamos lá? Por favor. Isso. Semana TRT Ambiental, ano passado, em Chapadinha, que eu fui para o interior, 300 alunos, 50 professores e 200 visitas na Praça do Povo. Eu botei a bicicleta na praça e o pessoal pedalou, levei o carrinho dos Flintstones. As crianças arrebentaram o carrinho, quando eu sabia que ele andava, sentaram, começaram a empurrar. Eu achei divertido, comecei a empurrar com eles e arrebentou o carrinho dos Flintstones. Vamos lá. Em 2009, o TRT foi finalista, em 2009 e 2010, do Prêmio Nacional de Comunicação, por conta dessa campanha nossa, a atitude, né? E desse calendário ambiental, por causa dessas obras curiosas. Vamos? Nós ganhamos em 2010 a empresa Amiga da Reciclagem da Secretaria de Meio Ambiente do município, tá bom? Eu fui lá receber. Nós temos, viramos referência, como eu já disse, né? A Universidade Federal, Escritório de Advocacia, pessoas da comunidade me ligam, eu vou lá na casa, encho o meu carro e levo o material para os catadores. Nós viramos referência em São Luís, em termos de reciclagem, embora não, digamos assim, não sejamos expertos, né? Mas, pelo menos, damos resultado. Vamos lá. Entidades beneficiadas, né? Durante esse tempo, a Associação de Catadores, SEMOSP, os pneus que foram Luimpo, que é, cuida de jardins em São Luís, São José Operário, que é dos padres, que levamos computadores. Biblioteca Municipal José Sarney e Maternidade Marli Sarney, tá bom? Ou a biblioteca, isso. Então, vamos lá. A SEMOSP, né? Secretaria Municipal de Obras Públicas, cuida dos resíduos e nós levávamos para eles embalagens de shampoo, de água sanitária, eles faziam isso. Pode passar? Esse tipo de artesanato, isso, viu aí? Legal, né? Bom, e aqui é o seguinte, aqui é o que eu vou dizer para vocês, que talvez seja a cereja do bolo, tá bom? Então, a Companhia Energética procurou a gente, para aqueles que estão com o programa, de trocar recicláveis por desconto na conta de energia elétrica, né? De consumidores residenciais. E eles também, você pode direcionar seu desconto para entidades filantrópicas. Então, eles nos procuraram, né? Eles tinham um posto móvel, para botar um posto móvel. E quando eu cheguei no ano passado, eu os procurei, disse, eu quero conhecer vocês. Eles disseram, rapaz, vocês não querem um posto fixo? E eu passei três meses na Prefeitura, ir lá e conseguir a licença, né? E conseguir aqui, com também a ajuda do nosso diretor de administração, que está aqui lindoso, né? E nós conseguimos esse posto lá, que está na frente do Fórum Trabalhista, tá bom? Vamos ver o resultado aqui, rapidinho? Aqui foi a inauguração. Vamos lá. Isso. Aí eu descobri uma fábrica, para inaugurar, eu descobri uma fábrica que tinha 3.910 quilos de metal em forma de formas de gelo jogada no quintal. Então, nós inauguramos o posto com essa quantidade e foi direcionado para a casa de apoio às crianças que têm HIV, né? A renda, né? E eu tinha que levar, não podia levar esse material todo na inauguração. Então, eu levei somente uma forma, né? Eu também não ia chegar lá só com uma forma na mão. Vamos lá? Aí eu fiz um picolé. Dizem que é de chocolate, dizem que ele é de tamarindo. Vamos? Isso. Olha o resultado, ó. E olha o empolgado ali dentro do container, tá vendo? Vamos lá? Isso. O resultado do EcoSemar. Vamos ver aqui, gente? Nós somos, tá? São 17 postos de coleta no Maranhão, 13 em São Luís, tá bom? O TRT é em quarto lugar em nove meses. Esse posto tem nove meses. Acabou de parir uma criança. Nove meses de funcionamento lá. Nós somos o quarto lugar em arrecadação. Arrecadamos em nove meses, 109 quilos, 590 quilos, 109 toneladas e 590 quilos de material. O posto arrecadou, tá bom? E nós somos o terceiro lugar em número de unidades cadastradas. O posto serve à área do entorno. Que eu sempre pensei, devemos fazer alguma coisa pela área do entorno. Muita gente vai e já tem gente catando coisa na rua, que não é catador, mas cata ali, lá para levar, lá para pegar o desconto. Nós somos o terceiro lugar. Vamos lá? Olha só o resultado aqui, ó. Tá? É o seguinte. Deixa eu ver. Vamos passar aqui, deixa eu ver. Ah, não, não. Peraí, peraí. Metal. Nós conseguimos nove toneladas, 7,67 quilos de metal. Papel, 91 toneladas, 308 quilos. E plástico, 7 toneladas, 994 quilos. Em nove meses. O posto é com o CEMAR. Aqui, agora pode. Tá bom? Opa, pode voltar rapidinho aí? Onde foi que foi parar aquele meu slide? Eu não sei. Ah, bem aqui. Tá bem aqui a informação. Olha só, pessoal. Eu vi ontem aqui que o PJE, a previsão é de que evite o corte de 50 mil árvores por ano. Não é isso? 50 mil? Pois, o TRT, tá bom? Nós já temos em nove meses, só graças a esse projeto EcoSemar, nós já temos 3.652 árvores. Eu acho que em um ano a gente vai ter 5 mil árvores que nós poupamos o corte. Tá bom? Em parceria com o EcoSemar. Então, isso representa 10% do que o PJE vai economizar a previsão. Não é isso? Tá. Então, é o seguinte. Nós economizamos 2.922 metros cúbicos de água, tá? E 413 megawatts de energia foram economizados. Eu quero pegar depois esses dados e jogar no consumo do TRT e dizer assim, ó. Bom, pelo menos a gente não economizou recursos públicos, né? Mas a gente economizou para a natureza 10% do nosso consumo de água, 10% de energia ou 20%, não sei. Tá bom? Eu quero jogar isso aí depois. Não deu tempo. Vamos lá? Isso, nós fomos... Ah, o manual de contratações, além da resolução 201, né? Que é um marco histórico, né? Na nossa... Nosso trabalho ambiental no serviço público do judiciário, né? Resultado. Nós tivemos o guia, né? De compras sustentáveis, tá certo? A equipe que fez o guia, inclusive tem uma servidora nossa, Gisele Coutrin, que participou da elaboração do guia, né? Junto com a Ana Borges e o pessoal da equipe, que eu não vou me lembrar o nome aqui agora, tá bom? Então, nós fizemos lá, trouxemos ano passado um rapaz do Pará, que é expert, ele deu um curso e, de repente, né? Eu estava tomando café e disse que esse café está diferente. O que é? É café orgânico. Eu digo, vem cá, compraram café orgânico e não falaram para a gente, para a MIG, para a Comissão Ambiental? Eu digo, pô, legal, o TRT está começando a andar com suas próprias pernas, né? Tá? E aí já foi assimilado, né? E outras também, né? A compra do aparelho de ar-condicionado, não é lindoso? Já está se exigindo, né? O selo A, né? Entendeu? E outras compras já está sendo observado isso aí, tá bom? Esse guia é maravilhoso, o pessoal que fez, está de parabéns, tá bom? É uma grande ferramenta. Vamos lá? Café orgânico, né? Foi 5% no ano passado. Esse ano, a previsão de comprar 10% de café orgânico e 10% de açúcar orgânico também. A ideia é aumentar 5% a cada ano. Estamos com um problema orçamentário, mas vamos ver se a gente consegue cumprir isso aí. O selo Procel, já exigimos, uma madeira de reflorestamento. E o recolhimento de entulho, já consta nos contratos das empresas que fazem obras para o TRT. Vamos? A Comissão Ambiental tem uma parte no TRT, se você vai abrir em trt16.juiz.br. Tem lá, Notícias Ambientais, é onde eu exerço ilegalmente o jornalismo, tá bom? Eu faço as notinhas lá, é a nossa própria ascom. E eu criei uma série chamada Atitude Sustentável, eu vejo o servidor tomando café numa xícara de vidro, eu faço a foto e coloco lá, fulana de tal, de tal lugar, tomou Atitude Sustentável, papo. Valeu, Dani, a Dani Avelina, essa menina linda. Tá bom? Vamos passar. O pessoal daqui, do Planejamento Estratégico, está aqui a equipe, com as canecas, um novo formato de caneca que fizeram. Vamos lá? Ó, os servidores trazem recicláveis, criamos o ecoponto lá, com uma casinha do vigia de fibra que foi desativada, fizeram de alvenaria, os servidores trazem, né? E eu achei legal essa foto, a menina. Ó, não é? Karina. Vamos lá? Isso. Os servidores trazem livros de casa, de literatura, livros que não são apenas para ir para reciclagem, mas podem ser reaproveitados. Vamos lá? A Comissão Ambiental criou uma mini biblioteca, nós temos 275 livros, ela tem poucos meses de funcionamento. Lá no restaurante dos terceirizados e essa biblioteca serve, digamos, preferencialmente para os terceirizados e estagiários, tá bom? Por mais que eu deteste essa palavra preferencialmente, né? Que já causou um grande problema no serviço público, né? Mas isso aí é Gilmar Brasil, motorista, e ele se transformou no leitor devorador de livros. Lá tem uma matéria sobre ele. Se vocês abrirem notícias ambientais e colocarem Gilmar Brasil lá, Ctrl F, Gilmar Brasil, vocês vão ver a nota que eu dei a respeito dele. Vamos lá? Aqui o material para os catadores, né? A antiga viatura ambiental. Tá? Aqui, viva a resolução 201, que foi uma revolução. Esse ano eu vim para cá por minha conta, tá certo? Tinha folga e depois paguei os dias que eu me ausentei e vim aqui no dia, foi 3 de março, não foi? Fiz questão de estar. Eu estava nesse momento aí, quando disseram assim, ó, aprovada por unanimidade a resolução 201, tá? Que eu esperava há muitos anos, tá bom? Tá? Isso aí o Gannen, Neto, né? Foi o grande, como é que se diz? O mentor, né? Isso. E é o grande orientador de todos nós. Vamos lá? Isso. E aqui é o seguinte, são pessoas que eu encontro desde 2008. Infelizmente, eu não vi agora esse ano o Dóris, nem o Diego, né? Dóris é do TR Alagoas. Ali sou eu, ali é o nosso grande Gannen. E aqui é o Diego, que é do TRE do Amapá, também, né? Isso. Se vocês me permitem, é assim que eu encaro a vida e o serviço público. Desta forma, tá bom? Muito obrigado. Obrigado.